Bom, outro caso intrigante vem do Vale do Jequitionha. Numa comunidade dominada pelo tráfico de drogas, a polícia descobriu o corpo de um adolescente enterrado em uma cova rasa e que após as chuvas ficou exposto. A vítima tinha 13 anos. O homem apontado pelos crimes de homicídio e ocultação de cadáver, que já era para estar preso em regime fechado, foi condenado a 15 anos de prisão em um júri popular, realizado no dia 10 deste mês. O homem preso na cidade de Eunápolis, no sul da Bahia, foi condenado por homicídio e ainda ocultação de cadáver de um adolescente de 13 anos. O crime aconteceu na cidade de Jacinto, no Vale do Jequitionha. De acordo com as investigações, o adolescente de 13 anos furtou pedras de craque de duas pessoas em Jacinto, no Vale do Jequitionha. Em retaliação, ele foi morto e o corpo ocultado num córrego. Na zona rural da cidade. Duas pessoas foram denunciadas pelo Ministério Público e uma delas foi julgada e absolvida. O Ministério Público recorreu. E no último dia 15 de maio, o mesmo cidadão foi levado a julgamento e condenado a 15 anos de reclusão. Mas ele já estava foragido. Segundo a Polícia Civil, essa foi uma resposta rápida a um crime que chocou grande parte da população. A Polícia Civil de Minas Gerais cumpriu hoje uma importante prisão de um indivíduo que foi acusado e condenado de assassinar um adolescente de 13 anos de forma brutal a facadas e ocultar o seu corpo numa cova rasa, no município de Jacinto. Esse serviço foi realizado graças ao apoio da 23ª Corpinho, na pessoa do Dr. Moisés Damasceno. Deu o devido apoio e conseguiu efetuar, localizar e efetuar a prisão desse indivíduo aqui em Onápolis, na Bahia. A prisão do foragido foi graças a uma ação conjunta das Polícias Civil e Militars de Minas Gerais com a Polícia Civil da Bahia, na cidade de Onápolis, onde ele estava escondido. Desta feita, a Polícia Civil de Minas Gerais, em conjunto com a Polícia Civil da Bahia, dá uma resposta rápida e efetiva para toda a sociedade mineira, principalmente a sociedade do município de Jacinto, Minas Gerais. O condenado foi recolhido a uma unidade policial do Estado da Bahia e está à disposição do Poder Judiciário para ser transferido à Minas Gerais para cumprir pena de 15 anos em regime fechado.